Será que ela tá ansiosa? Eu tô! No final do mês passado, a Amy participou da primeira apresentação do balé dela. Minha menina, o Dery tá falando com o vovô e a vovó. Vai, o Dery, o Dery, o Dery. Vai, vem, pronto. Vai, filho. Vai, joga no chão. Agora, vai, não, vai dar o... Não, uma coisa de cada vez. Primeira, a meia calça. Vai, vai, de novo. Cadê o Dery? Ai, não. Tudo bem, tudo bem, eu vou cortar. Ah, que vestido lindo, carinho. Isso. Com o pé na frente Isso, agora Dá uma rodadinha Pronto Agora faz assim, ó Isso Vai, Lilia, garota Ensina ela mesmo Lilia, ensina ela Segura assim No seu vestido, mulher Aí Isso Faz isso Faz isso Filha, como é que você tá se sentindo? Feliz Vamos lá? Vamos lá? Seguindo E aí, gatinha? Como tá o coração? Batendo Batendo, ainda bem Ai, filha, minha roupa Agora Próxima Coreografia Coreografia Les Ennis Coreógrafa Marcela Ambrosa Da cidade de Florianópolis Até agora não, ó Antes da cidade de Florianópolis Amém. 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 Que maravilhoso, filha, parabéns. Linda, filha. Muito bom. Going to celebrate. Linda, de mamãe. Muito lindo, filha. Duas metadas. Vamos lá? Tchau! Vamos tirar uma foto com a sua... Estava nervosa enquanto estava dançando? Não! Não? Ai, que linda! Perdeu o medo! E depois, como você se sente? Feliz! Ai, que bom! Como foi que você se sentiu antes ou só para a mamãe? Porque a mamãe não pegou. Antes, como você estava se sentindo? Ah, antes... Quando eu fui entrar ou quando eu estava... Antes de você entrar, como você estava se sentindo? Anciosa e nervosa. E durante? Durante e quando? Enquanto você estava dançando? Feliz! Tranquila? Uhum! Que bom! Você é muito corajada, filha! Parabéns! Eu percebi que era bem curtinho! A mamãe admira muito você, filha! Você é muito corajosa! Amém! Parabéns! Foi bem bonita, filha! Sua apresentação! Parabéns! Obrigada! Isso daí já passou! Já passou! Mas aí agora... Se a gente... A gente vai postar pra gente sempre lembrar como foi lindo! Né? É isso! Beijinhos! Tchau, tchau! 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 Tchau!